E aí galerinha, aqui na cidade de Floriano, aqui no estado do Piauí, região nordeste do Brasil Cidade bem movimentada Isso aí galerinha, não sei quem não é inscrito aí, se inscreva no meu canal Vamos conhecendo aí todo o Brasil de ponta a ponta Tá deixando aquele like aí, importante pra mim Cidade bem organizada, bonito aqui, Floriano Aqui do lado é o Mercado Público Mercado Público Hoje tá bem movimentada essa cidade um pouco No comércio, cariadão né Tirar as crianças Nossa É galerinha, essa semana aí eu vou te ver com a cidade de Floriano Vamos conhecer bastante o estado do Piauí Lá em várias cidades Vamos continuar aí meus vídeos, compartilhando Se inscreve aí no meu canal, sei que não é inscrito Aqui é o centro da cidade de Floriano Igreja Católica Aqui é a Praça Doutor Sebastião A homenagem é o prefeito aí A homenagem é o prefeito aí É isso aí galerinha Vai deixar aquele like aí Se que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal E vamos conhecer todo o Brasil de ponta a ponta aí Especialmente Vai deixar o jud Marin expectetário Se Russia cria-se Especialmente A homenagem é a pavimenta Voltada Lestou Que o fim Consci�니다